Rapaziada, tudo certo? Seguinte, ó, o CS atualizou. Temos, né, dentre várias novidades, essa nova opção que pode até ser legal, mas eu já adianto que sim, vai dar muita treta, se preparem. Essa nova opção, pra quem não sabe, bem... Você compra... Você compra não, né? Você tem a opção de pegar no menu as armas que estão no chão e como vocês podem notar, agora também temos a mão esquerda. Eu sei, eu sei, você já enjoou de suas skins, né? Que tal trocar? Skins Monk é o melhor, mais utilizado e confiável site do mundo para você trocar as suas skins. Lá você encontra, literalmente, as menores taxas do mercado, entrando pelo link que tá na descrição, clicando em Resgatar Bônus e aplicando o cupom DOG. Você ainda pode ganhar até 5 dólares de graça para usar como quiser dentro do site. São milhares de skins prontinhas para você trocar a qualquer momento, então entre pelo link da descrição e dê aquela renovada no seu inventário. Seja bem-vindos a mais um vídeo, aqui no canal Góxio 1337. Vim aqui. Rapaziada, o Céssio atualizou ontem, eu tava dormindo, né? Porque eu tava virado e aí eu dormi muito cedo. Eu dormi às 8, o update saiu às 8h15. Já que eu tô postando o vídeo depois de todo mundo, eu vou tentar fazer o vídeo de um ano mais enxuto e mais direto, sem muita enrolação. Então, ó, já vou começar. Dizendo que a Inferno mudou, né? Mudou um pouquinho, mas mudanças importantes. Eu tenho a impressão que a banana está um pouco mais larga. Mas isso não é certeza, é só uma impressão. O que eu tenho certeza é que aquele trilhadinho que tinha perto da caverna não existe mais. Eu acho que, na real, é isso que tá dando uma sensação, né, de mais espaço. A mesma coisa aconteceu aqui no meio, ó. Eu tenho a impressão de estar maior, só que, na real, não tá maior. É que agora esse teto aqui do meio, ó, tá full aberto. Ó, tá mais limpo. Essa parte aqui, inclusive, aparenta estar um pouco mais clara. O tapete, né? As pessoas também estão comentando que tem essa impressão aí de estar um pouco maior. Mas essa parada de aparentar estar maior, não é certeza, tá? O que a gente tem certeza que mudou aqui no inferno é essa parte aqui do meio e essa parte aqui da banana. O que temos certeza absoluta também é que agora, mais do que confirmado, temos a opção de, né, colocar a arma na mão esquerda. Opção que já existia no CSGO, só que no CS2, em determinado momento, eu cheguei a pensar que, mano, jamais voltaria. E, galera, é muito simples, tá? O padrão aí do CS geral deve estar no H. Então eu aperto o H e ele já muda. Só que você consegue mudar, né, essa bindzinha de maneira muito simples. Ó, apertei esse, que vocês já viram ali também, que temos essas opções de voltar ao jogo. Escolher aqui, pinciar votação e voltar ao menu principal. De cara, né, sem ter que clicar na engrenagenzinha, o que também é uma parada interessante. E, ó, clicando aqui na engrenagem, vindo em novidades, você já consegue configurar exatamente onde que você vai querer, né, colocar ali a bind pra mudar pra mão esquerda ou voltar pra mão direita. Então a mão dominante, a minha tá a destra, porque eu sempre joguei com a mão direita, com tudo. Você vem aqui em abrir vinculação de tecla, que no caso é a bindzinha, e aí você muda. Eu vou deixar no H mesmo, porque eu não tenho muito costume de ficar utilizando isso, mas, enfim, pra quem tem, tá aí. Outra novidade muito interessante também aí na gameplay, né, coisa que não muda nada, mas que é legalzinha, é que agora é o indicador de jumpshot no killfeed. Então, ó, eu não preciso acertar, hein. Viram? Com o mazinha ali na sua arma, independente da arma, você acertou no jumpshot, vai indicar no killfeed, né, pra todo mundo ver que você fez uma baita play. Vamos aproveitar também esse momento pra falar da Zeus, e aqui sim algo que mudou no jogo, porque a Zeus foi bufada, rapaziada. Vocês lembram, né, que acho que há cerca de 2, 3 meses, a Valve atualizou e permitiu que você começasse a dar mais de um tiro de Zeus por round. Isso porque quando você atira com a Zeus, o boneco não mais a joga fora, ela pode recarregar. Com a pendente de ontem, esse tempo que ela leva pra recarregar foi reduzido, ou seja, você atira de Zeus, e pra você usá-la novamente, tem que esperar menos. Eu acho isso bom. O tempo antes realmente tava muito demorado, não à toa, dependendo, né, do momento do round que você utilizasse uma Zeus, e pra você nem conseguir mais utilizar naquele mesmo round. Outra coisa que só agora, finalmente, depois de mais de um ano que o beta dos 3 2 saiu, é que você pode chamar um amigo pra jogar uma sala privada com você. Sabe aquela paradinha? Tinha um amigo pra sala, puxar o mapa, que pode inclusive ser da oficina, ele vir com você pra você testar algo. Então, só era possível se você tivesse um servidor privado. No caso, uma host. Agora não. Agora você mesmo chama, joga, assim como era no CS GO, é... finalmente, né? O Valve tava demorando demais. Agora, também aqui em novidades, a gente consegue colocar uma bind pra alterar o zoom do radar. Então, o meu padrão é esse daqui. Contudo, ó, eu coloco uma bindzinha pra alterar. Eu não vou mudar nada. Vou deixar como tá. Eu prefiro dessa maneira. Eu vou voltar pro jogo aqui novamente. Eu quero mostrar uma parada que isso sim vai ser muito, muito bom, principalmente pra novos jogadores. Vocês devem lembrar, pessoal, que no CS, pra facilitar o alinhamento de algumas granadas, as pessoas colocavam uma bind que aumentava a mira no máximo. Agora, isso não é mais necessário. Porque é o seguinte, se eu vier... Mano, eu vou inventar uma... Nossa, nem comprei uma smoke. Também sou muito burro, hein? Vamos supor que exista uma granada, né? Eu vou inventar uma aleatória aqui. Essa granada não existe. Que eu tenha que, enfim, alinhar a ponta dessa telha com a ponta dessa outra telha aqui. Tem que colocar a mira mais ou menos aqui. Agora, se eu só seguro a granada, depois de, acho que, uns dois segundinhos, o próprio CS me dá essa opção, inclusive ali, ó, com medidas, pra que tudo fique mais preciso. E é isso, rapaziada. De verdade, eu acho isso excelente, principalmente aí pra novos jogadores. Vindo aqui na grenagenzinha, também conseguimos configurar esse alinhamento das granadas. E olha que legal. Vamos supor que eu não queira, né, essa opção para as granadas de luz. E realmente não precisa muito. Eu consigo desabilitar. Pra decoy, também não quero. Desabilito também, do mesmo jeito. HE, vou desabilitar. Eu acho que ela só acaba sendo útil pra Molotov e Smoke. E o tempo que a mira vai demorar pra aparecer, eu também consigo mudar. Então, ó, o padrão tá dois segundos. Eu consigo diminuir pra um, né, pra que apareça um pouco mais rápido. O que é ótimo também. Vale muito a pena. Sobre as skins, o que a gente tem de novo? Ó, primeiro que as cápsulas entraram em promoção, 75%. Então, se você quer comprar cápsulas do Major, esse é o momento. 75% de desconto é muita coisa. E no menu, pessoal, quando você inspeciona uma skin agora, o CS vai te indicar qual que é o exterior da skin. Então, aquela última opção, né, que tá mostrando que a minha Desert Eagle é nova de fábrica, até ontem ela não existia. Eu tinha aqui, descobriu o exterior pelo Float. Só que algumas pessoas não sabem, né? Então, algumas pessoas... Vem lá, Float 0.15. Não vai saber que é uma Field Tested. Agora, o próprio jogo indica a indicação que até então só tinha na Steam. Muda nada? Não. Mas é legal falar aqui. Mudanças também no Map Poo competitivo. Overpass foi embora. Dust 2. Volta aí pro Map Poo. Eu, mano, confesso que... Não digo que já esperava essa mudança no Map Poo, mas aprovo. Essa nova overpass, mano, não vingou. Não tá muito legal. O mapa muito pesado. O mapa aqui não parece... Mano, estar tão bem equilibrado. Então, os torneios profissionais, não teremos, por enquanto, mais overpass. Dust 2 vem no lugar. E se você for jogar seu premierzinho, também mesma coisa. Não tem mais como picar overpass. Acredito que Vertigo também deve estar pra sair. Só que aí eles vão esperar algum novo mapa chegar pra colocar no lugar. Pode ser, né? Que seja aí Cash. Talvez Cabou Stone. Não sei, né? Teremos que ver. Pra finalizar o vídeo, vamos falar sobre aquilo que eu mostrei no começo do vídeo, que é o seguinte, ó. Agora, quando você abre o menu de compra, temos ali a opção de armas largadas. O que é isso? Bem, sabe quando tem alguma arma no chão? O seu amigo te dropa uma opa, por exemplo. Só que o seu amigo tá longe, ele não consegue jogar a opa até você, então ele deixa no chão. Bem, você não precisa esperar o round começar e ir até a opa pra pegar ela. Você abre o menu e pega aqui, ó. Armas largadas, porque qualquer arma que estiver no chão, você consegue pegar. Qual que é o problema disso? Você e seu amigo estão num premier com três randoms. O seu amigo te dropa uma M4, você não consegue pegar a M4 no ar, né? Ou seja, ela vai ficar no chão. Qualquer outra pessoa do time pode abrir o menu e pegar antes de você. Aí vai do bom senso da pessoa de te devolver a arma ou não. Então, sim. É uma opção boa, é uma opção legal. Quantas vezes eu já não perdi um respaw pra pegar a arma que o amigo dropou? Ou o amigo dropou uma arma pra mim e outro passando pegou na frente, teve que parar pra me devolver? Então, assim. Eu gostei da atualização, mas vai sim gerar algumas tretinhas aí, porque, mano, o que tem de troll tá maluco. Antes de finalizar o vídeo, pessoal, quero mostrar que logo após o update, insiders descobriram, através de linhas de códigos que vazam em toda atualização, que o Overwatch tá voltando. Overwatch é aquela opção que tinha no CSGO, onde você podia assistir ali um pedaço de uma demo de um jogador que foi denunciado, no caso, um suspeito. E aí você fazia uma avaliação, você assistia a demo e dizia pra Valve se, na sua opinião, ele era limpo ou se ele era cheatado e você ainda conseguia especificar qual tipo de cheat ele aparentava estar usando. Então, se era um cheat de mira, como, por exemplo, o MindBot ou um AllHack. Pelo que foi descoberto, essa opção tá pra voltar. Inclusive, vai ter uma opção ali de talvez, ou seja, se você não tem certeza, você pode colocar que talvez ele seja cheat, mas que você não tem certeza. E aí parece que o VAC Live, que é o novo antit da Valve que, né, vai trabalhar junto com o Overwatch, ou seja, tem uma inteligência artificial ali que vai detectar comportamentos irregulares do suspeito para que o BAN, caso precise, seja aplicado. Então, é isso, rapaziada. A Valve não tá dormindo, o CS sim tá cheio de problemas. Para que vocês possam ficar ligados em tudo, se inscrevam no canal, deixem um like no vídeo, só lembrando, todos os dias, até dois vídeos novos, um aí no período da tarde, outro à noite. Tamo junto, valeu, rapaziada. Eu, Rio, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal Cachorro 1337. Fá-lo! Transcrição e Legendas por Quintena C